Se apalpas todas as peças de fruta que forem precisas, se só te contentas com o último pão que saiu do forno, se precisas de ver nos olhos há quanto tempo ele saiu da água, se tens um olfato que distingue o ontem do anteontem e um ouvido que separa o verde do maduro, és um frescoriano. E se és frescoriano em tudo, se frescoriano no leite. Leite Vigor, por ser pasteurizado fresco, conserva mais nutrientes. O sabor fresco que só encontras no corredor do frio. Vigor, sabor fresco.